Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o quarto mês da evolução usando minoxidil. Eu tô fazendo essa série de vídeos aqui no canal, acompanhamento, Priscila tá saindo ali, mas tá tudo certo. Se você não viu essa playlist toda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, clica ali, vai lá. Eita, tá precisando de um óleo nessa porta aí. Vai lá que tá desde o primeiro mês. E o minoxidil que eu tô usando é esse aqui, que é o da Kirkland. Eu já falei sobre esse minoxidil aqui nos vídeos anteriores, falei sobre a questão do borrifador. Eu vou deixar o link, né, tá na descrição do vídeo. E aí você vai lá dar uma olhada que eu explico sobre esse borrifador aqui, que só tem na loja, na Bachini, Bachini, eu nunca lembro como que é o nome da loja. Bachini Store, só tem lá que vem com esse borrifador aqui. Inclusive, esse mês agora a gente tá com cupom de, na verdade esse mês não, né. A partir de agora a gente tá com cupom de desconto, então é só você olhar aqui na descrição do vídeo que tá o cupom de desconto lá também, beleza? E aí vamos lá, bora pra evolução. É o seguinte, galera. Como eu já falei aqui, eu realmente não tenho uma boa genética pra pelos, então a coisa vai tudo bem devagar, é bem demorado. Mas a coisa tá acontecendo. Então, vou mostrar aqui de perto. Como no mês passado que começou, lembra, essa penugenzinha aqui, ela continuou, alguns fiz o outro. É porque eu tô falando antes de mostrar, porque senão eu fico com o dedo falando e não dá pra vocês verem direito. Algum pelo outro já tá começando a engrossar, mas assim, tá bem devagar. E aí, vai lá. Vou dar uma mostrada aqui, tá vendo? Aqui, ó, que não tinha nada e aqui agora continua com aquela penugem. E tem um pelo outro que começou a engrossar. O lado de cá também, ganhei uma espinha aqui, uma outra aqui, mas isso aí faz parte do uso, né? É um dos efeitos colaterais, isso pode acontecer. Então, por isso que eu faço limpeza de pele direto. E aí, eu já até mostrei aqui no canal um vídeo da limpeza de pele, o peeling que eu faço. E eu vou falar mais sobre o peeling daqui a pouco, eu vou falar sobre ele. E aí, uma outra parada que começou a acontecer foi um aparecimento de uns pelos aleatórios, tá vendo? Eu não tô conseguindo ver porque eu tô olhando de lado e a claridade tá bem forte aqui da janela. Mas por aqui tem um, peraí, deixa eu tentar achar. Aqui, ó, tá vendo? Eu nem tirei esse. Mas geralmente, às vezes, eu acordo e já tá com pelo assim. Tipo, aí eu sempre tiro. E aí, esse aqui, eu ainda não tirei porque eu ia gravar o vídeo, então por isso que eu não tirei. Mas tá vendo? Às vezes aparece aqui, já apareceu por aqui. Então, aparecem uns pelos aleatórios. E aí, um outro lugar que eu passo também... Gente, na entrada, eu deixei de passar porque, primeiro, né? Uma coisa que me incomoda. E, ai, dá muito trabalho ficar passando aqui. Então, no primeiro vídeo lá, eu falei que eu ia passar... Foi um arroto disfarçado? Talvez sim. No primeiro vídeo, eu falei que eu ia usar o minoxidil aqui. Mas, enfim, é meio chato de usar. Então, eu abortei a missão do minoxidil. Eita, cabelo, vamos ajudar. Eu abortei a missão de usar o minoxidil aqui nessas entradas. Até porque elas são umas entradas desde quase que eu me entendo por gente. Então, não é nada muito novo. E aí, eu não tenho usado. Mas, um lugar que eu tenho usado e eu tenho sentido bastante diferença são nas sobrancelhas. Geralmente, depois que eu passo aqui, passo aqui e tal, o que sobrou na mão, eu vou e passo aqui. Mas, é que no final da sobrancelha, tá vendo? Que minha sobrancelha é um pouco falhada aqui no final. E aí, eu passo. E, galera, já deu uma preenchida boa. Sério. Eu, às vezes, tenho foto que eu olho, vídeos aqui no canal que eu fico, caraca, a sobrancelha tá enchendo com vontade. Eu só tenho que tomar cuidado porque eu vi que tava começando a nascer uns pelos. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Aqui em cima, ó, eu vi que começou a nascer uns pelos. Eu, caraca, cara, não tinha isso. Mas, é porque como eu passo a mão suja assim, aí eu acho que começou a aparecer aqui. Aí, eu vou tomar mais cuidado pra passar mais, sabe? Não tão assim que eu tava passando. Inclusive, no vídeo de homens com sobrancelha feita que eu gravei aqui no canal, vocês me pediram pra dar dicas de como preencher a sobrancelha. Já tô com umas dicas bem legais aí, então vou gravar esse vídeo, beleza? E aí, é isso, eu falei tudo. Eu sempre fico na dúvida nesses vídeos se eu falei tudo, se faltou alguma coisa. Ah, sobre o que eu tinha falado no primeiro mês que eu comecei a usar esse aqui, é porque o primeiro mês eu usei o manipulado. E aí, do segundo mês em diante, eu tô usando esse aqui da Kirkland. E aí, eu falei que ele era um pouco forte, que eu tava sentindo o ressecamento dos lábios e do nariz. Galera, o ressecamento dos lábios deu uma melhorada também, eu tô usando o Bepantol direto. Mas o ressecamento do nariz, cara, continua. Eu sinto o nariz bem ressecado. Não sei se é por passar aqui, provavelmente, né? Passa aqui aí, no que eu fico respirando. Então, eu sinto, tô com bastante ressecamento, mas assim, é... nada insuportável. É tudo bem insuportável. Eu sei que é do Minoxidil, por quê? Além de ser um dos efeitos colaterais, eu comecei a sentir esse ressecamento dentro do nariz, depois que eu comecei a usar. Então, meio que não tem dúvidas de que é o Minoxidil. É isso, agora de fato eu falei tudo. Me conta aqui nos comentários como que tá sendo a sua evolução com o Minoxidil. No outro vídeo eu vi que teve uma galera que usou já acho que um ou dois meses e já tava com o rosto cheio. Tem uma galera que tá me mandando as fotos lá no direct do Instagram e eu tô tipo, caraca, cara. Mas tá bom, não tem problema. Tratamentos são de seis a um ano, de seis meses a um ano. Então, vou fazer o tratamento até o final. E aí, se você também não tem uma genética muito boa de pelos, segura na minha mão. Vamos junto que vai dar tudo certo. E deixa aqui nos comentários como que tá sendo a sua experiência com o Minoxidil também, beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!